Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira 21 de janeiro, agora são 13 horas, neste momento a nossa bolsa está em queda de 1,3% e o dólar hoje vale R$ 5,36 com alta de 1%. O Copom manteve a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano, avaliou ser adequado esse estímulo monetário extremamente elevado para o momento e sinalizou que em breve pode ter um ajuste da taxa. Já o Ministério da Economia admitiu ser possível a elaboração de um novo pacote de auxílio emergencial, porém essa seria uma das últimas opções a serem adotadas. Pessoal, nesse momento as ações da Melius são negociadas a R$ 31,11 com alta de 10%. A empresa está parecendo um foguete desgovernado porque somente neste mês de janeiro as suas ações já tiveram uma valorização de mais de 80%. Eu lembro que de vez em quando eu costumo levar umas pancadas aí no comentário de algumas pessoas que falam assim, ah, mas você falar de alguma coisa que já aconteceu é fácil. É claro que nem toda informação nós vamos ter acesso de forma antecipada. Existem informações que somente quem está lá dentro do coração da empresa, um número às vezes muito restrito de pessoas é que vai acabar sabendo e nós vamos ter acesso somente depois que é divulgado. Mas vocês que me acompanham aqui diariamente sabem que algumas semanas atrás eu fiz vídeo falando sobre o potencial de valorização de algumas empresas, incluindo a Melius e falei também assim, pessoal, Coloquem no seu radar de investidor e prestem atenção em 5 empresas, a Plataforma Enjuei, a Melius, a AERIS e também a LocalWeb. 5 ações que quem observou aí, colocou no radar de investidor, estão vendo que estão tendo uma boa valorização nesses últimos dias e graças a Deus até agora sobre este comentário eu não recebi nenhuma pancada. As ações da AERIS são negociadas a R$ 13,24 com alta de 1,8%. A empresa está negociando um contrato de R$ 2,5 bilhões com a espanhola Siemens Gamesa. Esse contrato tem validade até 2023 e o montante representa mais de um ano de entregas da AERIS, ou seja, é um contrato bastante relevante para a empresa. E as pás produzidas serão exclusivamente para o exterior. E a AERIS está próxima de fechar um acordo com a alemã Nordex para fornecer uma pá eólica de 81,5 metros, que deve ser a maior já fabricada aqui no Brasil. E para a gente poder finalizar, as ações da Companhia Siderúrgica Nacional são negociadas a R$ 33,70, com alta de 1,8%. Segundo o jornal Estadão, a companhia já teria batido o martelo sobre o preço e também sobre a realização do IPO, ou a oferta pública inicial da sua subsidiária, a CSN Mineração, que deve acontecer na segunda semana de fevereiro. A oferta vai ser exclusivamente secundária, ou seja, a CSN, que é controladora, vai vender uma fatia da sua participação, algo em torno de R$ 5,3 bilhões, e esse valor arrecadado ela vai utilizar para reduzir parte do seu endividamento. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo, lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o Everton Anjos, a Marlene Nascimento, o João Batista de Abreu, o Elenilson Mota, e também para o José Maurício Brandão. Muito obrigado por assistir até aqui, uma excelente quinta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!